Foi preciso muita sacola para carregar todos os presentes. São brinquedos e até mantimentos. Tudo arrecadado por uma equipe da PM do Centro Integrado de Comunicações Operacionais. Esse trabalho também serviu para nos mostrar o tanto que nós podemos realmente contribuir, ajudar, fazer diferente com gestos tão simples. A gente percebe realmente pedidos assim, a criança querendo um caderno, a criança querendo, às vezes, uma lata de leite. Então, quer dizer, se a gente pode fazer, por que não fazer? É tipo o beija-flor, né? Cada um levar uma gotinha d'água lá na floresta, no final vai dar tudo certo. E não foi só a polícia militar. Muita gente retirou as cartinhas dos correios para manter vivo o espírito natalino de crianças carentes. A campanha, que completou 27 anos, recebeu 17 mil correspondências só aqui na capital. Todas já foram apadrinhadas. Em algumas cidades do interior, os trabalhos continuam. Mas aqui em BH, Contagem Nova Lima, o prazo para a entrega dos presentes termina nesta terça-feira. O correio vai levar o presente para que essa criança continue sim. Ela vai entender que foi o Papai Noel que mandou o presente para ela. Não foi o João, não foi a Maria, não foi nenhum dos padrinhos que vieram aqui. E sim o verdadeiro Papai Noel. Obrigado. 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 Obrigado.